Música Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade no ar Empapuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz, a sós, a toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente Música Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade no ar Empapuçados de amor Numa noite de verão Ah, que coisa boa A meia luz, a sós, a toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente A meia luz, a sós, a toa 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 Românticos de Cuba Libre Misto quente Sanduíche de gente A meia luz, a sós, a toa A meia luz, a toa A meia luz, a sós, a toa